Olá a todos, sejam todos bem-vindos, dando continuidade às videoaulas. Vou deixar o link do canal da Fábrica de Cultura, para vocês terem acesso a todo o material disponível. É importante se inscrever lá, para que vocês recebam um novo material. Vou deixar também o link das minhas redes, caso vocês queiram entrar em contato e tirar alguma dúvida. Lembrando que cada vídeo é um conteúdo novo. Espero que vocês aproveitem o máximo e, sem mais delongas, vamos para a aula. Fábrica de Cultura 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 Fábrica de Cultura